Oi, oi, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês sobre o livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Esse livro está na lista de obras de leitura obrigatória do vestibular da Unicamp. É a primeira vez que a Unicamp coloca uma obra que não foi escrita originalmente em língua portuguesa. A única exigência da Unicamp é que seja que vocês leiam um livro com o texto integral, com o texto inteiro, que não seja adaptação. Ela não fez escolha de tradução. Antes de começarmos a análise com aquele nível que vocês já sabem, tudo bem detalhadinho, eu peço que, caso vocês forem comprar qualquer produto pela Amazon, comprem pelo meu link, que está aqui no box de descrição, pois assim você ajuda o canal sem pagar nada a mais por isso. Vamos, então, saber o que temos aqui. Os trechos que eu citar para vocês são da tradução apresentada nessa edição da Editora SES. Bom, gente, Alice no País das Maravilhas não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com a realidade brasileira ou com o país de língua portuguesa. É um livro que foi publicado em 4 de julho de 1865, então lá no século XIX, e o Lewis Carroll é considerado um dos grandes nomes, um dos grandes precursores da literatura non-sense, da literatura sem sentido, a gente pode dizer assim, porque a gente vai ter aqui muita coisa louca. Você lê e fala, nossa, como assim? Esse non-sense que vai aparecer aqui, então, no livro, que caracteriza o livro, ele subverte os contos de fadas tradicionais, criando narrativas que não vão seguir as regras da lógica. É o que mais a gente vai ver. Tem um monte de coisinha dentro do Alice que eu vou mostrando para vocês conforme eu for contando a história, porque aí fica melhor para vocês entenderem. Beleza? Gente, o livro é aberto com uma poesia relativamente grande, e essa poesia já dá alguns indícios do que a gente vai encontrar aqui dentro. Então, já fica claro, pelo poema que abre o livro, que haverá muita presença do mundo dos sonhos, do mundo onírico, que, como eu já disse ali sobre o nonsense, vai subverter os contos de fada, e, assim, que Lewis Carroll vai, digamos que, dar poder às crianças. As crianças não vão ser consideradas aquelas que não sabem nada, que tudo precisa ser ensinado pelos adultos. Se hoje ainda muitas crianças sofrem pelo modo como são educadas, imaginem na época em que o livro foi escrito. Ser criança não é fácil nem no mundo de hoje, muito menos no mundo daquela época. Bom, com um narrador terceira pessoa uniciente, entramos na história. Alice estava ficando meio que aborrecida de ficar sentada ao lado de sua irmã no jardim. Inclusive, ela implica com o fato de o livro que sua irmã estava lendo não ter figuras nem diálogos. A gente tem um pouquinho de metalinguagem aqui. Alice fala o seguinte, de que serve um livro sem figuras nem diálogos. Ela chega a se questionar se valeria a pena colher flores para montar um colar de margaridas. Quando, de repente, um coelho branco de olhos cor-de-rosa passa correndo junto dela, dizendo para si mesmo que ia chegar muito atrasado. Gente, aqui eu vou precisar... Vocês sabem, como todo livro de análise de vestibular, que eu tenho que, às vezes, já trazer o final aqui para o começo, para que vocês possam entender melhor. Olha, eu não estou me importando com spoiler. Tudo bem? Se você tem problema com isso, pule aí alguns segundos do vídeo. A gente fica sabendo, no final do livro, que toda a aventura da Alice foi um sonho. Então, a gente vê lá no final do livro o momento exato. Isso a gente vai ver só lá no final mesmo. O momento exato em que a Alice acorda do sonho. Aqui, a gente não sabe o momento exato em que a Alice vai começar a sonhar. Porque ela estava lá com a sua irmã, olha para o livro, pensa em colher flores. Quando, de repente, vê o coelho branco, qual é o momento que o sonho começa? Isso tem tudo a ver com muitas crianças. A Alice é uma criança. Crianças têm, digamos assim, uma dificuldade de separar o que é realidade, o que é sonho, o que é fantasia. Está tudo junto na cabecinha deles. Isso a gente também tem aqui. Então, ela vê o coelho branco, uma figura nada habitual, porque ele fala, ele diz que está atrasado. E tudo fica ainda mais esquisito quando ele tira um relógio do colete. Então, ele tem relógio, ele tem colete. Ela decide segui-lo. E o vê entrar numa larga, ela vai atrás dele. Cai, cai, tibum, vai caindo, vai caindo. Cai sobre um monte de gravetos e folhas secas. Observa ao seu redor, avista o coelho branco, vai atrás dele, até que ela acaba chegando numa salinha misteriosa. Nessa salinha tem um monte de portas e uma chave que abria uma portinha de 40 centímetros, que dava para um lindo jardim. Só que, gente, 40 centímetros, a Alice era muito grande para passar por aquela portinha. Ai, ela encontra uma garrafinha na qual estava escrito Bêbano, gente. O que a gente fala para as crianças? Não vão beber o que vocês não sabem o que é, o que um desconhecido deu. O que a Alice faz? Ela pega, lê, pensa. Ah, vou ver sim aqui alguma mensagem de veneno. Não vê nenhuma e bebe. Ela faz tudo o contrário do que lhe é ensinado. Ela bebe o líquido da garrafinha escrito Bêbano. Ao beber, fica com mais ou menos 25 centímetros e ela poderia passar pela portinha. Só que a chave tinha ficado lá em cima da minha, assim, ela não alcança mais essa chave. Vê um bolinho escrito Coma-me. Preciso dizer o que ela vai fazer. Ela vai comer esse bolinho. E cresce novamente. Mas cresce tanto, tanto, que sua cabeça bate no teto. Ela estava com dois metros e meio. Tão grande, mas tão grande, que chega a brincar com o tamanho dos seus pés. Gente, o que vai ficar claro aqui? A partir do momento que a Alice começa a seguir esse coelho branco aí, de colete e relógio, Ela vai ser projetada para um mundo completamente diferente. Cheio de animais, cheio de objetos antropomórficos, personificados. Se comportam como seres humanos. Ela consegue pegar, agora ela está grande, ela consegue pegar a chavinha dourada, Corre para a porta do jardim, só que, tá, ela consegue abrir a porta, Mas não consegue passar por ela. Está muito grande. Chora, 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 chora tanto que se forma uma super poça com suas lágrimas. Literalmente, Alice chorou tanto que formou um rio de lágrimas. Não é uma hipérbole, não é um exagero. Ela formou um rio, uma grande poça com suas lágrimas. Em seguida, ela vê novamente coelho branco. Agora com um par de luvas brancas em uma mão e um leque na outra. Ela está resmungando, resmungando, que a duquesa ficaria uma fera se ele a fizesse esperar. Alice tenta falar com ele, mas ele foge, só que ele deixa cair as luvas e o leque. Aí Alice acha que naquele dia estava tudo muito esquisito. Vamos ver o trechinho? Meu Deus, meu Deus, como está tudo esquisito hoje. E ainda ontem as coisas estavam tão normais. Será que mudei durante a noite? Deixe-me ver. Será que eu era a mesma quando acordei hoje de manhã? Quase consigo me lembrar de ter me sentido um pouco diferente. Mas, se não sou a mesma, a questão seguinte é Quem sou eu neste mundo? Ahá! Eis um grande mistério. Esse Quem sou eu vai nortear o livro inteiro, gente. Quem Alice é? Ela vai questionar isso muitas e muitas vezes. Aí ela começa, é muito comum, você se definir pelo que você não é. Então ela começa a pensar uma série de elementos que caracterizam outras pessoas que não a caracterizariam. É uma forma dela tentar encontrar a sua identidade. Tenta até testar seus conhecimentos e tudo mais. Aí ela percebe que ela está encolhendo por segurar o leque. Ela estava com mais ou menos 60 centímetros e diminuindo cada vez mais. Só que, novamente, ela não passa pela portinha porque a chave continuava sobre a mesa de vidro. Escorrega, escorrega, cai em sua própria lagoa de lágrimas. Gente, ela está se afogando no seu próprio mar de lágrimas. Ela está se afogando em lágrimas, literalmente. Então ela começa a nadar até que vê um rato nadando e tenta se comunicar com ele. Primeiro em inglês, depois em francês. Mas pergunta em francês, onde está minha gata? Assustando o rato. A Alice tem uma gata que é a Dinah e em vários, vários momentos ela vai fazer referência à gata. Principalmente que a gata gosta de caçar aves, de caçar ratos e ela é muito boa nisso. Aí o rato grita que não gosta de gatos. Como na situação dele alguém gostaria de gatos? Eles começam a conversar. A Alice vai dando vários foras, vários. Ela não tem noção do que pode ou não dizer para as pessoas. Então ela vai dando esses foras até que com a cara totalmente pálida. O rato vai dizer a Alice para nadarem até a margem. Porque ele vai lhe contar a sua história. E ela entenderia porque ele não gosta de gatos nem de cachorros. Outros animais se reúnem até a margem e vão conversando com a Alice ali na margem da lagoa. Eles chegam até a fazer uma corrida super esquisita da qual todos saem campeões. E a Alice ainda fica responsável por ter que dar o prêmio para todos eles. Sorte que ela tinha uns ossinhos no bolso. E o rato começa a contar a sua história muito esquisita. A Alice não presta atenção. Ele acaba se estressando por conta disso e vai embora. Aí ela diz que gostaria que a sua gata Diná estivesse ali. Porque ela conseguiria trazer o rato de volta rapidinho. Porque ela era muito boa em caçar ratos e pássaros. Gente, ali estava cheio de ave. E essas aves vão ficar assustadas e vão se afastar. A Alice acaba ficando sozinha novamente. E aí ela fica triste. Bom, o coelho branco acaba aparecendo novamente. Saltitando. Todo preocupado ainda com o que a duquesa faria com ele. Chama a Alice de Mariana. E lhe manda correr para casa e apanhar um par de luvas e um leque. A Alice acredita que o coelho a confundiu com uma criada, com uma empregada. Mas não questiona o coelho e vai até a casa dele. Que era uma casinha pequena onde estava escrito coelho B. Havia uma placa na frente dela. Ela entra, pega o que ele lhe pediu. Mas antes de sair, bebe o líquido da garrafinha. Tinha uma garrafinha lá em que não estava escrito nada. Gente, como assim a Alice vai comendo e bebendo tudo que aparece pela frente? Poxa, meu Deus. Ela quebra todos os padrões possíveis mesmo. Ela faz tudo o que falaram para ela não fazer. Bom, ela bebe. Cresce, cresce, cresce. Ocupa todos os cantinhos da casa. Os mais minúsculos espaços. Quando o coelho chega, ele tenta entrar e não consegue. Tenta de todas as maneiras tirar a Alice de lá. Pede ajuda a Pathy. Alguia o lagarto. Até que, como assim uma última alternativa de tentarem tirá-la de lá, começam a jogar pedras nela. E essas pedras, quando batem nela, se transformam em bolinhos. Ela pensa, bom, acho que eu vou comer aqui um bolinho para ver se eu vou diminuir. E é exatamente isso que acontece. Ela come um bolinho e diminui de tamanho. Vocês estão vendo? O nonsense, a falta de lógica aqui. É coisa absurda acontecendo a todo momento. A Alice acaba ficando bem pequena de novo. E ela coloca dois objetivos ali para cima. Um é voltar ao seu tamanho normal. E o outro é encontrar o caminho para aquele lindo jardim. Para aquele jardim maravilhoso. Bom, ela precisa crescer novamente, né? Então, ela vai procurando o que ela poderia beber ou comer. Até que encontra um cogumelo. Só que atrás desse cogumelo, na verdade, no alto dele, havia uma lagarta fumando na Arguilê. Gente, aqui a gente está no século XIX. Então, vamos esquecer um pouquinho, então, o politicamente incorreto. A lagarta aparece fumando aqui. E é a lagarta quem faz a pergunta que a gente já viu que norteia a obra. A lagarta pergunta, quem é você? E a Alice não sabe responder. E eu, neste momento, não sei muito bem, minha senhora. Pelo menos, quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era. Mas acho que depois mudei várias vezes. A lagarta, gente, vai fazer mais perguntas que dar respostas. E a lagarta, ela lida bem com a transformação. Porque a lagarta ainda vai virar borboleta. E pra ela, tudo bem. E a Alice está incomodada com todas as transformações que vem sofrendo. Com relação ao cogumelo, o que a lagarta vai dizer? Que um lado faz crescer e o outro lado faz diminuir. Mas qual lado faz o quê? A Alice tem que pegar pedacinhos pequenos de cada um dos lados, né? Bom, ela vai começar novamente nessa saga de encolhe e cresce, encolhe e cresce. Conversar, discutir, arrumar confusões com diferentes seres que falam. Até que ela vai caminhando, caminhando. Chega em uma clareira onde havia uma casa. Era a casa da duquesa. Lá estava a cozinheira com a sua pimenta inteira. O gato de Chexaire que sorri. O que a Alice acha muito estranho. Nessa tradução aqui, fiquem atentos às traduções. Nessa tradução aparece pra gente como gato em inglês. Então, há algumas diferenças com relação até à tradução dos nomes dos personagens. Vale a pena ficar atento a isso. A duquesa estava toda apressada. Ela estava segurando um bebê. E deixa esse bebê pra Alice ninar. Porque ela tinha sido chamada pra jogar cricket com a rainha. Aqui o nome do jogo aparece como Toquimboque. E a Alice vai ninando o bebê. Até que ela desconfia ser um porco. Quando ela olha novamente. Meu Deus, eu estou ninando um porco. Isso não faz sentido a um. E para de ninar o porquinho. Aí ela começa a conversar com um gato. Com aquele estranho sorriso. E isso a surpreende muito, né? Ele parecia muito simpático com aquele sorriso. Por isso que ela decide falar com ele. Gente, nós vamos ter agora uma das frases mais famosas. Um dos trechos mais famosos do livro Alice. Pergunta ela ao gato. Você poderia me dizer, por gentileza, como é que eu faço para sair daqui? O gato responde. Isso depende muito de para onde você pretende ir. Alice continua. Para mim, tanto faz para onde quer que seja. O gato continua. Então, pouco importa o caminho que você tome. Então, ué, que caminho ela vai seguir? Depende do lugar onde ela quer chegar. Ah, qualquer lugar serve. Então, qualquer caminho serve. Não é mesmo? Aí, o gato aponta e diz que naquela direção, apontando com a pata direita, mora um chapeleiro e na outra direção, mora a lebre de março. Que aqui aparece como lebre aloprada nessa tradução. Mora a lebre de março. Que ela pode visitar qualquer um deles. Que os dois, ambos, são loucos. Ela diz que não quer visitar gente louca, gente maluca. Aí, ele diz, mas nós todos somos loucos por aqui. Eu sou louco, você é louca. O gato tem a consciência da loucura. Ele sabe, ele admite ser louco diante daquele monte de coisa estranha que estava acontecendo. Ninguém falava nada sobre tudo aquilo estranho que estava acontecendo. Mas o gato assume, eu sou louco. Você é louca. Todos aqui são loucos. O que não necessariamente é algo ruim. O gato, então, vai sumindo lentamente. E a última coisa que some é o sorriso. Alice vai caminhando rumo à casa da lebre de março. Chegando lá, vê que a lebre e o chapeleiro tomavam chá. Havia também uma marmota. Eles não queriam, gente, de jeito nenhum deixar Alice sentar. De jeito nenhum. Dizendo que não tinha mais lugares. Só que tinha. Tinha um monte de lugares vazios. Muitos. Aqui nós vamos nos deparar com uma personificação. A prosopéia, a personificação do tempo. O próprio chapeleiro vai dizer para a gente que o tempo é uma pessoa. E ele conta que em um grande concerto oferecido pela rainha, ele deveria cantar. Quando ele mal tinha terminado os primeiros versos, a rainha aberrou. Ele está matando o tempo. Cortem a cabeça dele. Desde então, o tempo não faz mais nada do que o chapeleiro lhe diz, lhe pede. E são sempre seis da tarde. Que é a hora do chá. Referência inglesa aqui, né? Hora do chá, seis da tarde. Então, eles estão tomando chá o tempo inteiro. Porque é sempre hora do chá. Por isso, eles ficam mudando de lugar o tempo todo. Porque não dava tempo de lavar a louça. Mas, e após darem a volta completa? Como faziam com a louça? Claro que não vão responder, né? Acabavam usando a louça usada mesmo. Então, era uma hora do chá eterna. E a lebre naquele ritmo frenético. Saindo de lá, ela foi caminhando pelo bosque. Até ele encontrar a porta para o jardim. Pegou a chave, abriu a portinha. Comeu um pedacinho do cogumelo para encolher. E finalmente, finalmente mesmo, né? Entrou. Lá no jardim havia uma grande roseira. Junto à entrada. Suas rosas eram brancas. Mas, havia três jardineiros que as pintavam de vermelho. O que havia acontecido? Eles contam que, a pedido da rainha, deveriam plantar uma roseira vermelha. Mas, se enganaram e plantaram rosas brancas. Por isso, estavam pintando. Porque, estavam com medo que a rainha descobrisse. Que eles tinham cometido esse equívoco. E os punisse. Ali, gente, todos tinham aparência de cartas de baralho. Por isso, Alice não tinha medo deles. Bom, ocorre um grande desfile. E, no final dele, é que vinha um rei e a rainha de copas. Por qualquer coisa, por qualquer coisa, mesmo, a rainha mandava cortar cabeças. E a Alice achava aquilo uma grande tolice. Bom, a rainha manda cortar a cabeça dos jardineiros. O que a Alice acha um absurdo. Esconde-os em um vaso. Para eles não serem decapitados. E aí, a rainha a chama para jogar cricket. O coelho branco também estava ali. Aí, a Alice aproveita para conversar com ele. E pergunta sobre a duquesa. Mas, baixinho, bem baixinho. Ele lhe conta que ela foi condenada à morte. Por ter dado um sopapo na orelha da rainha. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar. O fato dos jardineiros pintarem as rosas. Pode ser uma referência à Guerra das Rosas. Lá na Inglaterra. Voltando, então. A Alice pergunta da duquesa para o coelho. Que diz que ela foi condenada à morte. Por ter dado um sopapo na orelha da rainha. Quando ele ia dar detalhes do que tinha acontecido. A rainha manda todos irem para os seus lugares. Porque o jogo ia começar. Gente, que jogo mais doido. Mais confuso. As bolas eram ouriços vivos. Se mexiam durante o jogo. Os tacos, flamingos vivos. E os arcos eram formados por soldados. Era uma loucura. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Parecia que não tinha regras. A rainha mandava cortar cabeças do nada. Ali se começa a pensar. O que ela ia fazer para fugir dali. Para escapar dali. Quando aparece a cabeça do gato. E conversa com ela. E acaba lhe perguntando. O que ela achava da rainha. Ela percebe que a rainha estava chegando. E muda o que ia dizer. Acaba falando bem da rainha. Perto da própria rainha. Acaba havendo um desentendimento. Pelo fato do gato não querer beijar a mão do rei. E isso acaba fazendo com que a rainha peça. Para que cortem a cabeça do gato. Só que gente. Como cortar a cabeça de algo que não tem corpo. Que não tem pescoço. Começa uma discussão acerca disso. Aí a Alice diz que como o gato pertence à duquesa. Ela deveria ser consultada. Vão buscar a duquesa na prisão. O gato desaparece. E a duquesa vai acabar ficando assim. Muito feliz. Nem parece a mesma duquesa daquela outra hora. Que era meio estressada. Nervosa. Fazer umas coisas estranhas. Agora a duquesa parece ficar feliz ao ver a Alice. Gente, que mulher chata. Que fica procurando moral em tudo. Parece que a palavra favorita dela é moral. Vai falando de moral, 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 moral. Até que a rainha aparece. E a duquesa estremece. E foge quando a rainha lhe dá duas opções. Ou ela ou a cabeça dela deveria sumir dali. Num piscar de olhos. Lógico que ela escolhe que ela mesma suma. E não a cabeça. O jogo continua. Mas como a rainha mandava cortar a cabeça de todo mundo por qualquer coisa. Após meia hora só restavam no jogo. O rei, a rainha e a Alice. A rainha estava cansada da partida. A abandonou. Estava com falta de fôlego. E mandou o grifo levar a Alice até a falsa tartaruga. Para ouvir sua história. O grifo, que é símbolo de poder. Diz que na verdade, bem. A rainha vive aí na fantasia. Porque ninguém é executado de verdade. Ele leva a menina até a falsa tartaruga. Ó, tartaruga é sinônimo de sabedoria. Que se ela é falsa, é porque ela não sabe. Por que tartaruga é símbolo de sabedoria? Porque vive muito tempo. Conhece muita coisa. E tudo mais. Eles vão conversar muito, muito mesmo. Falam sobre a dança das lagostas. Até tentam dançar. A pescada branca. Depois de muita conversa. O grifo pede a Alice para contar uma de suas aventuras. Ela decide começar tudo por aquele dia. Porque no dia anterior ela era uma pessoa diferente. Olha a transformação de Alice, né gente? Ela vai contando o que ela viveu. Depois a falsa tartaruga começa a cantar uma música. Quando ouvimos um grito. Vai começar o julgamento. Todos vão correndo. Que julgamento era esse? Gente, absurdamente. O juiz do julgamento era o próprio rei. Como assim, né? Como se é possível? O que estava sendo julgado ali? O valete estava sendo acusado de roubar tortas da rainha de copas. A primeira testemunha era o chapeleiro. Que estava muito nervoso. Muito nervoso. Não sabia de nada. A segunda testemunha. E a Alice vai crescendo aos pouquinhos. Durante esse julgamento. A segunda testemunha era a cozinheira da doqueza. Que também não sabia de nada. E na hora que tem a oportunidade foge dali. Quando chamam a terceira testemunha. Era a Alice. Meu Deus. Era a Alice. Ela vai de boa depois, viu gente? Nem surpresa fica. Ela diz não saber nada sobre o roubo das tortas. Aí do nada o rei manda quem tem mais de um quilômetro de altura. Se retirar do julgamento. Se retirar do tribunal. A Alice diz que não tem essa altura. E que não vai sair. Aparece ali uma carta que dizem ter sido escrita pelo Valete. O que ele nega. Gente, a Alice também a todo momento vai contestar o rei. Vai contestar o julgamento. Vai contestar a rainha. Então a gente vê aqui o símbolo da monarquia sim. Só que essa monarquia não é séria. Essa monarquia é arbitrária. Essa monarquia faz o que quer. E ela só consegue amedrontar seus próprios súditos. A Alice em nenhum momento se sente de fato ameaçada pela monarquia. Que é extremamente autoritária aqui. Acaba havendo uma discussão entre a Alice e a rainha. E o que vocês acham que a rainha faz? O que ela faz sempre. Manda cortarem a cabeça da menina. Gente, olha só o que a Alice vai responder para a rainha. A rainha diz então. Cortem a cabeça dela. Cortem a cabeça dela. Ninguém se mexe. A Alice diz. Quem é que liga para você? Vocês não passam de um monte de cartas de baralho. Vocês não passam de um pacote de cartas de baralho. O que vai acontecer agora? Nisso o pacote todo voou pelos ares. E começou a cair por cima dela. Ela deu um gritinho, meio de medo e meio de raiva. E começou a lutar contra as cartas. Achou-se então deitada no recosto do jardim. Com a cabeça apoiada no colo de sua irmã. Que afastava carinhosamente algumas folhas secas. Levadas pelo vento. Que tinham caído sobre seu rosto. Acorde Alice, minha querida. Dizia a irmã. Puxa, mas que sono comprido você fez. Alice então acorda do sonho. Tudo havia sido um sonho. E assim é o momento em que o sonho acaba. Quando Alice é santa e ansiada a ser decapitada. Sua irmã lhe manda voltar para casa. Que ela já estava atrasada para o chá. Alice se levanta. Sai correndo. Pensando no sonho maravilhoso que teve. Mas sua irmã continua sentada. Pensando nas aventuras de Alice. Até que também começou a sonhar. Ela ia imaginando tudo que Alice viveu. Até como sua irmãzinha seria uma mulher adulta. E conservaria o coração simples e afetuoso da infância. Olha só o parágrafo final do livro, gente. Por último, ela, a irmã, se pôs a imaginar como muito mais tarde essa sua irmãzinha seria uma mulher adulta. E como ela conservaria através dos seus anos maduros o coração simples e afetuoso da sua infância. E como ela reuniria ao seu redor outras crianças. E dessa vez faria os olhos delas brilhar de alegria com tantas histórias fantásticas. Talvez até mesmo com seu velho sonho do País das Maravilhas. E como ela se emocionaria com as suas tristezas tão puras. Encontraria prazer nas suas alegrias tão simples. Lembrando-se da sua própria infância e dos dias felizes de verão. Gente, o livro termina, mas eu queria chamar a atenção para alguns detalhes que a gente tem aqui. A gente pode perceber uma certa crítica ao modo como o pensamento, o comportamento das crianças era condicionado pelo sistema educacional da época. A gente também tem que ver que o coelho branco estava sempre correndo, sempre com pressa. Será essa uma referência? A revolução industrial, principalmente quando temos as cenas em que a Rainha de Copas aparece, a gente vê uma série de personificação. Ali parece haver o contrário, parece haver a desumanização das pessoas. Porque tudo faz parte do joguete da família real. Só há falta de comunicação, não tem regras claras. As regras são mudadas a todo tempo, conforme agrade a Rainha e ao Rei. Então até o sistema judicial ali é criticado, já que o Rei é o juiz. Como que pode uma coisa dessas? Pessoal, vocês pensaram nesses detalhes enquanto leram a obra? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem nosso vídeo, comentem, ajudem o canal. Beijos e até a próxima. Tchau!